Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, eu sou coreógrafo da Orquestra Municipal de Santa Isabel e eu faço parte do projeto Orquestra no Sonho das Escolas. E hoje, galera, dia 25 do 11, daremos início à nossa videoaula de número 105. Galera, vamos continuar com o nosso tema que é dificuldade técnica, que eu já expliquei na aula passada, tá ok? Hoje, vamos colocar a marcha dentro do movimento da aula passada. Vamos relembrar o movimento da aula passada? Segura nas pontas, tá ok? Subiu, 1, desceu, ok? Só isso. Agora, galera, vamos colocar a marcha. Vamos colocar a marcha? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Super simples, tá ok? Vamos mais uma vez? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Certo, galera? Super simples. Tá ok? Até mais!